Música Namora E já estamos no ar Programa Aramoral todo sábado 8 da noite na sua TV Santa Cecília Reprisando todos os dias O Youtube com mais de 400 mil visualizações Preciso me atualizar Porque deve estar com 450 mil visualizações Facebook Instagram, dita na moral Fazia tempo que eu não vim aqui, né cara? Verdade Na pandemia, pô, puxa vida Mas estamos firme agora Caramba, a gente gravou, vocês estão vendo imagens Aí em casa Da concessionária do Guarujá Que é padrão mundial É isso mesmo Nós já fizemos um Assinamos um compromisso com a Nissan E todas as da Praia Grande e a de Santos Também vai ter que ficar no mesmo padrão Dessa concessionária do Guarujá Eu tenho que fazer até o final de 2021 A gente já tem que estar pronto Tá, você tem um ano Você tem um ano pra fazer É 21 é isso aí Uma 21 e a outra até julho de 22 Tá Que vai provavelmente pra Praia Grande Primeiro É ótimo que eu vou fazer primeiro pra Praia Grande e depois Santos Tá Aí tem novidade também aqui, né? Muita Que é o novo Versa Super novidade Que eu achei demais Super aguardado O Versa do modelo antigo Agora ele chama V-Drive É um carro consagrado O pessoal ama Porque não quebra Porque econômico Um super espaço O carro é sensacional E o pessoal falava às vezes Poxa Dá pra ficar Será que não fica um desenho um pouco mais legal? Aí fizeram esse novo Versa Que é essa coisa maravilhosa, né? E lançamento mundial Padrão mundial da Nissan Com os novos desenhos da Nissan Os carros mais topos da Nissan Tem esse detalhe Que é aquela grade de emotion Esses faróis Full LED Essa parte tecnológica dele também Super conectada Então isso agora É o lançamento mundial da Nissan Já tá no Brasil agora Aliás, a gente tava conversando aqui Um pouquinho antes de gravar Que já houveram casos gravíssimos Do cara sair Esquecer o filho no banco de trás Esquecer uma mochila O computador Tudo bem Mas esquecer o filho Já teve o carro No calor No sol todo Aliás, a gente já tinha pé quente, né? Poxa vida O dia que sai pra gravar Tá 40 graus Tá ligado o ar, né? Tá ligado Cachorrinho, né? Às vezes também Mas o mais grave Realmente é a criança É uma loucura, né? E que esquece, cara É um negócio doido, né? O carro tem um alerta É, além Que você quiser É muito legal Ele tem alguns alertas Muito legais, né? Ele tem um alerta De tráfego cruzado Que é o alerta traseiro Por exemplo Você tá dando ré Saindo da sua garagem Você não tá vendo Geralmente o carro tem Só aquele sensor Do muro Exatamente Ele não Ele abre Se tiver vindo uma criança Com a bicicletinha Ou um carro vindo Ele já te avisa Na hora que tá vindo Um carro passando atrás Que pega muito abrangente Então você já Ele já te alerta na hora Pra você não bater a traseira Tem um alerta na frente Ele te alerta Que o carro da frente Já está parando Alerta no sonoro Alerta no visual Se você não frear Ele freia sozinho pra você Ele freia pra você Ele tem o ACC Esse novo Tem um alerta De ponto cego Se tiver uma moto Na lateral Pra você ultrapassar Ele vai te avisar E esse E o alerta de objeto No banco traseiro Que a gente tava comentando agora Que esse é muito legal mesmo Você abriu a porta Colocou a mochila A criança O cachorrinho O que você deixar no banco traseiro Se você abriu a porta traseira Colocou alguma coisa no banco Saiu Voltou Travou Ele vai te alertar Que louco Muito legal Aliás a Nissan Salva vidas A Nissan Sempre primou muito Pela segurança Não se não Teste de drive No fixo Na época E aquela câmera 360 Tem também Muito legal Não é simulação Se tiver uma pedra Do teu lado direito Vai aparecer uma pedra É muito legal São quatro câmeras 360 embaixo dos espelhos Na frente e atrás E te mostra realmente Assim 3 metros Em volta do carro Que é real mesmo É um negócio Muito louco Muito legal E tem no novo Versa também Tem no novo Versa Bom é o seguinte Esse foi o primeiro bloco Do programa Na moral A gente está conversando muito Mas aí vamos dizer Que eu fiquei curioso Para andar nesse carro Vamos embora Vamos agora Não sai daí Segundo bloco já já E aí sim Nós vamos dirigir O novo Versa Com toda essa tecnologia Que o Google falou para a gente Estou feliz de estar aqui De volta na Nissan Bora A Nissan foi além E desafiou todos os limites Da tecnologia Prepare-se Para conhecer o novo Nissan Versa Um sucesso no mundo todo Agora no Brasil É o melhor Da tecnologia japonesa Com novo design Novas dimensões Trazendo ainda mais conforto E muito mais moderno Você vai se surpreender Com cada detalhe Novo Nissan Versa Desafiamos os seus conceitos Você quer guiar o Google? Você, você, você Eu? Bora, então vamos lá Já que sou eu, sou eu né O patrão mandou Bom, é isso Então vamos embora para o rolê Eu quero ver como é que é Eu quero ver como é que é Cara, é Comecei na Ford Ah, você começou na Ford? Comecei na Ford Mas aqui em Santos? Não, em Bebedouro Com o meu pai É... Pô... Eu brincava As crianças iam Chegava as velhas Eu só ia pra jogar bola Eu ia trabalhar com o meu pai Adorava a concessionária Você tinha quantos anos? Você lembra? Lembro A vida inteira Eu fui É mesmo? Meu pai era Era sócio da concessionária Desde... Desde onde eu nasci né Aham Então minha infância toda E comecei a trabalhar com ele Com 16 anos Que legal, cara Muito legal Ou seja, você nasceu no meio Do mundo do motor Nasci Então Nasci e sempre gostei É... Você vê A gente tava falando Do novo Versa né Que esse super lançamento Adorei Olha o acabamento, cara Pô... Que isso Muito legal Ele é muito Um acabamento bem premium Bem superior E ó Eu tô com o banco Atrás O Bruno tá lá atrás Tem aí uns... Olha tem uns 30 centímetros De diferença Do... Você viu? Muito legal Essa distância entre eixo Talvez É... E com relação ao anterior Ele aumentou ainda 28 litros O porta-malas É maior É gigante né Mas assim Suspensão desse carro Você tá vendo O silêncio né Cara E o volante Cara E o habitáculo Silenciosíssimo Muito legal Parece que o carro tá desligado A hora que você para no... 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 Semáfora né Você viu que legal O que mais aqui? Aí o câmbio CVT É... Agora esse aqui Ele tem farol full LED né Aqui que você tem farol de LED Tá Além da assinatura né Que é o DRL Ela tem farol de LED Mas ó Ela é só LED na baixa Esse é LED na baixa e na alta Ou seja Full LED É full LED mesmo Esse aqui é muito legal É... Além do... Daquela... Desse... Dos alertas dele né Você tá... É que não... Não precisa Passar Não precisa Mas ele vai te avisar Você vê ele tem um Ali no... Ele vai acender E vai no sonoro também Que é o ponto cego Tipo tá vindo um motoboy Esse é o ponto cego Tem o de frenagem Que assim A gente não consegue fazer Porque dá medo né Não é louco Você é louco né Mas é incrível cara Eu já usei Eu já usei Sem querer na Kicks Que a Kicks tem esse ACC Que é na Kicks mais top Você tem essa opção né A Kicks top Ou você compra ele com o ACC né Que é o colisão frontal Ou não Mas no Versa Exclusive Ele já vem todo de parte Esse GPS que nós estamos vendo É dele Não Esse é o... Esse tá no CarPlay Tá Esse é o... É o Waze né Tá o Waze A gente pode... Vamos aqui A gente pode vir pro... Pro Google Maps né Pro... Esse é o GPS que você... Que a gente... Que eu combinei com... Que eu falei com você Que... 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 Que ele... Ele atualiza... De minuto a minuto De minuto a minuto Que é uma vez por ano Na hora da revisão Praticamente né Que o cara é um... É um offline E o cara... Ele... Ele pega uma vez por ano A atualização das ruas Tal... Beleza Mas esse aqui Atualiza tráfico né Caraca Se tiver um... Um acidente ali Um acidente Ele já tá atualizado E ele tem um door to door Que é um aplicativo Que você baixa da Nissan Você tá em casa Assim... Corrido Você tá com pressa No... No elevador Você já coloca o endereço Que você quer A hora que você entra no carro Ele já puxa pro GPS O teu endereço que você quer Que isso Nesse offline Muito legal Que isso É... É econômico? É muito econômico O antigo Versa Já era econômico Mas esse é Muito mais econômico Porque o câmbio dele É mais moderno E o motor também Apesar de ser Pouca diferença de potência Do antigo pro novo Mas ele é muito mais rápido De 0 a 100 E é muito mais econômico Até por causa do câmbio Esse câmbio aqui Você tá vendo Que você não tá sentindo nada Eu não sinto E eu não sinto mudança de mar Não, nada No meu carro eu sinto Ele muda Mas esse aqui não tem Ele tem a 360 Que a gente falou Isso é demais Olha Você dá o vídeo por hora Ele é assistido Pra você não tirar a tensão Né? Mas isso aqui é muito legal Pra manobra em prédio Coisa fechada Com bastante coluna Ele não pega só a traseira Se você engatar ré Vai mostrar atrás Ele vai filmar a frente E filma o meio fio Pra você não bater a roda Também se você quiser Tem a proteína de traga? Esse carro eu tenho É lógico Foi bom você falar A Nissan Ela se planejou muito bem Não é que eu tenha vontade Não tem Não tem como Mas Nós recebemos 35 Veículos Que assim Pra hoje é muito carro Tá Porque não tem a vontade Lógico que não tem na fábrica A vontade Esses primeiros versos As três primeiras revisões gratuitas Ó Isso é importante Importantíssimo Ele tem revisão Fala que viram na moral Tudo isso Brincadeira Pra todos Um ano 10 mil quilômetros Dois anos ou 20 mil Três anos ou 30 mil As três estão pagas Em qualquer Qualquer concessionária do Brasil E a Nissan Te dá também Além da garantia De três anos Ela te dá Três anos de assistência 24 horas Só que é socorro Aquelas coisas todas De graça As três primeiras revisões gratuitas Ou seja O tempo todo Que ele tiver De garantia Você vai tacar Na revisão paga Então é bem legal Muito legal Para esses primeiros veículos E comprar no preço Já mais baixo Mas muito bom Ter eu aqui de volta Ao ProMano na moral Você é um querido Quer saber mais Do novo Versa É realmente um análise Não estou brincando O Bruno está lá atrás O Bruno tem 1,98m Mentira Mentira Mas meu Espaço entre os bancos Ainda é gigantesco Provavelmente pela distância entre eles Acredito eu E não tem um barulho Não senti a troca de massa Talvez por causa do câmbio CDT Acabamento O painel O cavamento A costura A pega da direção Que parece um volatinho menor Assim Um volatinho de um kart Me apaixonei pelo carro Vale a pena Fazer 11km na cidade 16km na estrada É o que a gente precisa Recomenzar combustível Parar de usar os combustíveis fósseis Ou pelo menos diminuir Cada um contribuindo Para a sua parte Galera Até a semana que vem Se Deus quiser E ele há de querer Aqui também Valeu Até a semana que vem